O futuro da minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida Eu nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o bem Que me tira dessa coisa E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vendo forte que passou Já vi tantos perigos Mas Tua voz me acalmou Eu moro Todas as ordens As estrelas E o maio e os céus Feliz Eu me sinto tão seder No Teu colo Ó Altíssimo E não há perroço Nem portas Que se fecham diante da Tua voz Não há doença Não há doença Nem culpa Não há doença Que se fecham diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que me criou Pois a palavra Pois a palavra É pura Escudo Para que Me crê Que se fecham diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que se fecham diante da Tua voz Que se fecham diante da Tua voz Que se fecham diante da Tua voz Se acalma Se acalma Na voz daquele Que tudo E o Como a sua palavra É pura Escudo Para que Se nele crê E não Desculpa Não importa Que se fecham diante da Tua voz Não há doença Que se fecham diante da Tua voz Que se fecham diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que se fecham diante da Tua voz Glórias a Jesus Cristo Que se fecham diante da Tua voz Que se fecham diante da Tua voz Que se fecham diante da Tua voz